Bom, um ponto que é, na verdade, um grande desafio dentro de um processo de construção e disponibilização de soluções em TI é que o ciclo de vida do desenvolvimento do software não é o mesmo ciclo de vida das estruturas dos bancos de dados, das bases de dados. Eles precisam estar casados do ponto de vista de compatibilidade, mas as mudanças que acontecem no banco de dados são menos frequentes que as mudanças que acontecem na aplicação. Então, se nós estamos pensando que grande parte do nosso trabalho é fazer, do ponto de vista de desenvolvimento, fazer um processo evolutivo que nos permita transitar rapidamente da produção com as soluções que nós estamos implementando, precisamos pensar também que a estrutura do banco de dados precisa acompanhar essa compatibilidade. E aí estamos falando de versionar as estruturas ou a base de dados de tal maneira a que eu consiga ter uma compatibilidade também com a aplicação. Isso é super importante para poder, eventualmente, fazer um callback e saber até que ponto eu posso transitar para a versão anterior da aplicação, quanto da versão anterior, eventualmente, se necessário, da base de dados. Será que a aplicação é compatível com a versão anterior do banco de dados? Todas essas questões passam por uma revisão, quando nós precisamos também quebrar o tamanho do lote em lotes menores, ou peças ocultos de uma peça, onde o tamanho da peça é menor. Ou seja, grandes mudanças no banco de dados acabam sendo quebradas em pequenas mudanças graduais. E isso precisa ser também tratado em forma a ter uma compatibilidade com a aplicação. Se está gostando do vídeo, por favor, compartilhe e curta nosso canal. Até aí, estamos mais ou menos entendidos que há uma necessidade de versionar e trabalhar os bancos de dados. Agora, um segundo ponto importante a destacar é que esse callback dos bancos de dados, eventualmente, pode ser bastante demorado. Por quê? Porque a quantidade de dados que eu tenho em produção pode ser gigantesca. Então, eu não tenho tanta flexibilidade para conseguir fazer essa movimentação dos bancos de dados frente a uma condição de obeco ou de, eventualmente, implantação hacia frente. Então, esse talvez seja um dos problemas nessa gestão de bancos de dados, uma vez que também precisam ser controlados, gerenciados, versionados e evoluídos. Então, daí, essa importância de gerenciar esses dados de tal maneira a conseguir tratar a solução completa, estamos falando de versionamento da aplicação, da infraestrutura, e, a partir daí, dos dados, logicamente. Mas, podemos nos plantar agora um outro ponto que é relevante. Por que o gerenciamento e organização de dados trazem problemas de testes e implantação? Isso é importantíssimo. Tem um tópico que nós precisamos também destacar frente às 24 capacidades entendidas como maturidade de bônus. Uma delas é gestão de dados para testes. Se bem a complexidade que eu acabei de mencionar frente a manter compatibilidades, frente a uma versão da aplicação e a versão que eu tenho da base de dados, se faz agora necessário também disponibilizar dados para fazer testes de maneira aleatória. E nós estamos falando aqui de testes unitários, já que em testes unitários, eu vou evitar ao máximo o acesso à base de dados. Estamos falando de entrega contínua. E na entrega contínua, eu passo o seguinte, na qual eu estou testando, fazendo testes funcionais abrangentes do serviço, de ponta a ponta, como também testes de performance, testes de capacidade, testes de estresse, testes de segurança. E aí eu preciso disponibilizar uma base de dados suficiente para conseguir fazer esses testes. E a gestão de dados para testes acaba sendo um grande problema. Não é tão simples conseguir representar de maneira adequada um subconjunto flexível de adaptativo de dados que tenha essa compatibilidade que eu vou ter na versão que eu estou trabalhando. Então, assim como a aplicação acaba evoluindo, com suas diferentes versões, que são necessárias um conjunto de dados para conseguir fazer testes, e aí estamos falando de uma base de dados não idêntica ao que eu vou encontrar em produção, enquanto tamanho, mas se identica enquanto estrutura. Com um subconjunto menor de dados que me dê subsídios o tempo suficiente para testarem tempos menores. Então, aí tem um grande desafio de poder provisionar dados para testes que serão suficientemente representativos e ao mesmo tempo evolutivo do ponto de vista da sua arquitetura. Se você está achando esse conteúdo relevante, por favor, compartilhe, assista no seu canal. E aí, claramente, esses problemas, como podemos resolver, mais uma questão aqui importante frente aos tópicos mencionados, como podemos resolver esses problemas? Então, fortalecendo a gestão da configuração. O que significa isso? Estamos falando de uma infraestrutura como código, estamos falando de ambientes, bases de dados como código. Então, na medida que eu vou fazendo gestão de mudanças no banco de dados, estamos falando de script de código que vai realizar essa mudança. Segundo, a popular esses dados também serão scripts que irão prover de dados para executar os testes. Então, todos eles, sendo código, passam a ser mencionados e evoluímos na mesma medida que for evoluindo também a aplicação. Então, dessa maneira, estamos tentando gerenciar toda a nossa solução a partir de um versionamento, a partir de repositórios de artefatos, a partir de repositórios de código. Ou seja, eu tenho um versionamento, o versionamento vai em forma incremental, sendo acrescentadas uma evolução, que ao mesmo tempo estamos gerenciando isso de uma maneira sistêmica, íntegra, de forma a não criar espaços de vulnerabilidades. Mas o desafio, dentro dessa capacidade da maturidade do DevOps, a ser tratada dentro de uma solução íntegra de ponta a ponta, que é o nosso grande DevOps, esse universo gigantesco de pontos que precisam ser tratados em forma cuidadosa e em forma evolutiva. O que é o nosso grande eh? É o dar aluno da maturidade, e o que é o nosso grande